Acorda o menino que é que tá rola Fodei na terra da noite toda Ai tá gostosinho Ai tá gostosinho Ele foge pra caralho Ele foge pra caralho Vamos, vamos A diversão da noite Vamos nascer aqui Na onda da maconha eu quero vários Vamos nascer aqui Vamos nascer aqui Vamos nascer aqui